Maria de Deus, Senhoras e Mães de Deus Ó Maria, conseguida sem cedado Obrada é por nós, Senhoras e Mães de Deus Nossa Senhora da Piedade Obrada é por nós Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o sétimo dia do Novenário em preparação para a soledade de Nossa Senhora da Piedade Nós queremos agradecer a Deus e viver mais um momento gratificante da presença de Nossa Senhora que o Pai me pediu quando ela recebe nas mãos do Seu Filho. Queremos que os irmãos que estão em casa vivam conosco a Santa Missa, que colhem os frutos da nossa participação na Santa Missa. Além de nós que estamos aqui, temos os irmãos da casa, temos aqueles que estão no bem-cão e lá estão assistindo também e participando da Santa Missa. Se por algum motivo recalou, se você quiser depois passar lá no bem-cão, claro que está mais ou menos calor lá, mas pode também permanecer aqui e viver conosco na Santa Missa. Meus irmãos, quando se aproximaram de Jesus, viram que já estava morto, por isso, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe perforou lá uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Nós encontramos o escrito no Evangelho de São João, capítulo 19, versículos de 33 a 34. O cemunhão e os que montavam guarda a Jesus, vendo o terremoto que estava acontecendo, ficaram muito medo e diziam, realmente ele era filho de Deus. Estavam aí muitas mulheres olhando de longe, elas haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia para servê-lo. Nós encontramos esse texto no capítulo 27 do Evangelho de São Mateus, nos versículos 54 a 55. e colocaram os braços ao momento da sua Santíssima Mãe. A senhora da piedade, a senhora das dores, nós queremos e pedimos nas nossas orações que tenhamos esta certeza que a Mãe do Senhor entregou a João, a cruz, entregou a comunidade cristã, que entregou a nós, que ela esteja conosco também nas horas das nossas louras, que era a recolha da nossa vida. Por isso, meus irmãos, que constantemente, nós dizemos, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, nesse exato momento. E quantos e quantos e quantos irmãos que no derradeiro momento, embora não consigam falar, mas desejam que o seu corpo, que a dor, que o sofrimento, seja de fato comparado pelas mãos da Santíssima Mãe. Desde a nossa infância, nos sentimos assim, aliviados, quando nós percebemos que a nossa Mãe, aquela que nos gerou, está perto de nós. Muito mais, quando assim nos sentimos, louvamos. Nenhuma Mãe, jamais, espera sepultar a filha. Mas é de grande dignidade dos filhos, oferecer tudo ao Pai e à Mãe. E também, uma sepultura dignada. Porque não foi um corpo qualquer que viveu entre nós. Pelo contrário, morada de Deus, casa de Altíssimo, somos nós. E Maria, a Santíssima Mãe, ela recolhe, agradávelmente, sofrida, mas delicadamente, novamente, o corpo do seu menino, do seu rapaz, o corpo do Filho de Deus, o Redentor, o Salvador. Então, meus queridos, não esqueçamos, vamos pedir à Nossa Senhora da Piedade que ela nos amare todos os momentos da nossa vida, da nossa existência. Ela é querida, ela é amável. Sejamos também amáveis com a nossa mãe, com o nosso pai, mesmo aqueles que já nos têm adiante de Deus. Que você possa lembrar deles todos de uma forma agradável, feliz, porque foram pessoas que doaram sua vida para que nós também tivéssemos vida. Vamos viver com os homens aqui da comunidade, da paróquia, vamos viver, colocar no altar também esta presença magnífica de Maria na nossa vida. Mas a presença maior de Jesus que assume a nossa comunidade e apresenta completamente, não falta nada, apresenta a Deus nos pôr. Vamos viver com os meninos este encontro nas mãos de Maria, corpo ferido, machucado, gordo do seu filho Jesus.